Se tem uma coisa incômoda e que atrapalha diretamente o desempenho de uma pessoa, seja no trabalho, na escola ou na vida social, é a famosa enxaqueca. Para falar sobre o assunto, procuramos uma profissional da saúde, a enfermeira Cláudia Amanda. Ela nos relatou que a definição de enxaqueca é uma dor de cabeça pulsátil, que pode ter até três dias de duração. A enxaqueca vem se tornando um problema cada vez mais comum. A gente vem atendendo muitas mulheres com a queixa de enxaqueca, que é uma dor de cabeça recorrente, que pode durar de quatro horas até 72 horas, geralmente de um lado só da cabeça e de forma pulsátil. Qualquer pessoa pode ter enxaqueca em algum momento da vida, mas as mulheres têm três vezes mais predisposição para sentir a dor. Está se tornando um problema cada vez mais comum, principalmente entre as mulheres, em idade fértil em geral, de 25 a 55 anos, elas vêm apresentando dor de cabeça, mas também acontece com os homens e vem acontecendo inclusive com as crianças. Cláudia explicou que um dos grandes fatores que causam a enxaqueca está baseado na alimentação. Então a gente está vendo crianças consumindo e adultos também, consumindo muitos alimentos industrializados, defumados, enlatados, embutidos, multiprocessados, e esses alimentos desencadeiam cefaleia, tá? O consumo exagerado do café também piora a cefaleia. O uso excessivo e indiscriminado de analgésicos podem agravar o problema. Por isso, a recomendação é sempre consultar o médico. O uso de analgésicos a gente tem que cuidar muito, né? Porque não pode ser usado indiscriminadamente, porque acaba complicando ainda mais e se tornando crônico esse problema da enxaqueca. Então é importante estar passando por uma avaliação médica para ver se é enxaqueca mesmo, né? E como tratar. Mas não é só o medicamento que vai fazer um milagre. É importante a pessoa saber que o principal são os hábitos de vida que têm que ser melhorados para a pessoa poder ter mais saúde.